E a aquisição da Blizzard Activision pela Microsoft pode não ser tão fácil quanto a Microsoft gostaria que fosse. Fala galera, beleza? Aqui o Fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai tratar de um assunto que já foi abordado aqui no canal algumas semanas atrás, um mês, um mês e meio aproximadamente, quando eu trouxe a aquisição da Blizzard Activision pela Microsoft ou a proposta de aquisição da Blizzard Activision pela Microsoft, porque o negócio ainda não está concretizado porque ele precisa passar por algumas investigações para saber se esse negócio não vai afetar negativamente o mercado de desenvolvimento de jogos. Como assim Sandro? Pois é, toda vez que uma grande empresa adquire outra, é preciso ser feito um levantamento para ver qual vai ser o impacto dessa aquisição naquele mercado especificamente, tá? Isso acontece tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos também, onde eles levam isso muito, muito a sério, tá? Eles fazem uma investigação, fazem vários levantamentos, existe um órgão lá responsável por isso para poder fazer esses levantamentos e ver se essa aquisição, essa junção de duas grandes empresas não vai impactar negativamente o mercado de desenvolvimento de jogos, tá? Por quê? Porque dependendo da situação, a aquisição de uma grande empresa por outra pode acabar gerando o que a gente chama aí de oligopólio ou mesmo monopólio, tá? O que seria o oligopólio? São poucas empresas que acabam dominando o mercado, o que pode impactar na competitividade aí das outras empresas. Ou seja, elas se fecham, acabam fazendo um bem bolado entre elas e isso acaba interferindo no negócio de modo geral, fazendo com que no final o consumidor, que é quem vai adquirir os produtos dessa empresa, acabe tendo que pagar mais. E o que seria o monopólio? Seria aí a elevação de nível do oligopólio. Seria uma única empresa que detém todo o mercado. Ela tem quase que uma exclusividade ou tem uma exclusividade daquele mercado. Então, ela dita as regras. É ela que fala como vai funcionar, quanto que ela vai cobrar e não vai ter empresa para competir contra ela porque ela tem o monopólio daquele mercado, tá? Então, isso é uma das coisas que é averiguada lá pelo órgão fiscalizador dos Estados Unidos para saber se essa compra vai ou não ser impactada nesse sentido, tá? E não é só isso. Eles também acabam avaliando a postura das empresas, como é que elas têm se saído, quais são os escândalos que estão envolvendo essas empresas. Para quem não sabe, a Blizzard só aceitou a proposta de compra da Microsoft porque ela está passando atualmente por um certo perrengue, já que o nome dela está envolvido em várias e várias denúncias de assédio, tá? Tanto assédio moral quanto assédio sexual. Então, até o CEO da Blizzard Activision está no meio desse balaio aí. É um dos principais investigados. Está sendo levantado várias situações a respeito desse assunto. Então, por conta de tudo isso, a imagem da Blizzard Activision ficou prejudicada e aí eles estão tentando vender para outra empresa para ver se ganha novos ares aí. Só que o problema é que a Microsoft não está exatamente limpa na ficha, não. Ela não tem a ficha completamente limpa, não. Ela também tem algumas questões. Recentemente, ela enfrentou, acho que em 2016 ou 2017, não me recordo agora, ela enfrentou um problema semelhante, onde vários funcionários do setor de qualidade da empresa acabaram sendo submetidos a horas e horas de trabalho, trabalho extra, e tendo baixíssima remuneração. Isso acaba sendo um desprestígio e um desrespeito a essas pessoas que trabalham exatamente no setor de qualidade, como se fosse uma espécie de punição por eles estarem fazendo o trabalho deles. Então, eles não são valorizados. Além disso, a Microsoft também adquiriu recentemente, relativamente recentemente, um estúdio de desenvolvimento de jogos e, a partir da aquisição, foi percebido que começaram a surgir várias e várias questões sobre assédio moral e sexual também após a aquisição da Microsoft. Então, existem quatro senadores lá nos Estados Unidos que participam dessa verificação para ver se eles vão dar o aval ou não a essa compra, se eles vão permitir que essa situação seja efetivada ou não, que estão de olho aberto aí e estão olhando para essas questões. Eles já colocaram lá as observações e as preocupações que eles têm a respeito da aquisição da Blizzard Activision pela Microsoft, levando em conta tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, pode ser que, mais para frente, a gente acabe encontrando uma má surpresa no final da história. Vamos ver. Ainda não está finalizado. O processo está em andamento. Não dá para falar que isso vai acontecer. Pode ser que, no final, dê tudo certo e fiquem todos felizes. Mas a galera que já está ansiosa pela aquisição ou pela proposta de aquisição, que já estava esperando aqueles títulos exclusivos na Game Pass, tem que segurar a onda, tem que deixar a ansiedade sob controle para que, numa eventualidade de um negócio não dar certo, não ficar muito frustrado. Infelizmente, é uma possibilidade. Ela existe, mas tem muita água ainda para rolar. A gente tem que ficar acompanhando os próximos capítulos para entender como as coisas vão se desdobrar. Mas até lá, a gente fica aqui na expectativa, esperando que dê tudo certo. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. E bye-bye!